Música Alunos de 18 cursos de graduação vão participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2016. São eles, Agronomia, Biomedicina e Educação Física, Agronegócio e Fisioterapia, Fonaudiologia, Medicina e Cosmética, Medicina Veterinária e Nutrição, Odontologia, Serviço Social e Zotecnia, Farmácia e Estética, Gestão Ambiental e Hospitalar, Radiologia. As instituições de ensino superior são responsáveis por inscrever os estudantes habilitados para o ENAD 2016 no período de 6 de julho a 7 de agosto. Saiba mais em portal.inep.gov.br. Inscreva-se no canal.